Eu vou chamar o Sérgio agora novamente de São Paulo para a gente saber as notícias e as cotações do café nessa segunda, Sérgio. É, o mercado inclusive de Londres, Karina, começou o dia no lado positivo, enquanto que Nova York abriu negociações em queda. Agora o mercado se ajustou, tanto de Londres quanto de Nova York, e ambos operaram em queda. Londres já fechou a 4.098 dólares por tonelada, uma queda de 0,73%. Acompanhando a safra no Vietnã e aqui o Arábica acompanhando a safra no Brasil. Vamos dar uma olhadinha lá na Bolsa de Nova York, como é que estão as negociações para o café Arábica nesse momento. Contrato C, a 221.90, uma queda de 1,30%. Vencimento por vencimento, na tela a gente vai observar também a queda nas demais posições. O julho, 222.10, queda de 1,20%. Setembro, 222.65, queda de 1%. O dezembro, a 221.60, 0,89 de queda. O março, 220.35, recuou 0,92%. Lá na B3, vamos dar uma olhadinha quais estão as negociações na B3. Café seguindo em linha com Nova York, 272,80 dólares o setembro, com uma queda de 0,84%. O dezembro, a 270 dólares por saca, uma queda de 0,48%. E lá o dezembro de 2025, o ano que vem, 249 dólares por saca, queda de 1,74%. E como sempre, nós falamos a respeito da safra, o que está acontecendo, o avanço da safra em algumas regiões, o começo da colheita de café. É o caso lá de Araguari. Essas imagens, inclusive, mandadas pelo próprio Maílson Antunes Pereira, mostrando exatamente isso. Tem imagem, tem vídeo também. Vamos soltar, Gleitson? Gleitson, Gleitson, Gleitson. Bele imagens, essas que foram mandadas pelo Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari. Mas também tem outras imagens, lá da Terra do Meio, lá do café ecológico. Essas imagens foram mandadas pelo Carlos Carvalho Costa, lá de Alfenas, na Terra do Meio. Mostra pra gente, Gleitson. Belas imagens, terreirão ali, inclusive uma saracura, jacu, saracura, sempre aproveitando ali, se tem um inseto, até mesmo um grãozinho de café. Portanto, apreciado até pelas aves, esse café produzido aqui no Brasil. Belas imagens hoje, não, Karina?